TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira a gente chega com muita informação. Um bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são... Já estão na tela, né? TVC, correio da manhã, arroba gmail.com. É o nosso e-mail oficial aqui da TVC. E, é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. O DDD é 24, estamos em Petrópolis. E o telefone é 99839-8384. Tem problema na região? O transporte está funcionando? Mais ou menos? Tem buraco na via? Como é que está o poder público? Está agindo? Escola? Está tudo certo? Não está? Manda sua mensagem para a gente, para a gente correr atrás das respostas para vocês. Pois é. E hoje o dia amanheceu meio esquisito, assim, parcialmente nublado. Um pedaço de céu azul. Vamos ver imagens feitas hoje bem cedinho pela Nana. Tinha um pedacinho ali de céu azul, muitas nuvens, né? Isso foi assim que amanheceu. Mas agora, tudo fechado. Tudo fechado. Eu fui agora pegar um café antes de entrar no ar, um cafezinho, né, gente? Está tudo fechado e olha, está bem preto ali para a região do centro ali, a Avenida do Imperador, né? Está bem fechado. Não sei se o tempo realmente vai continuar assim durante o dia. A gente vai ver. A gente vai conferir. A gente vai conferir hoje no nosso jornal, lá no terceiro bloco, como fica a previsão do tempo. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 25 de setembro. Ingestão de bebida alcoólica durante a gravidez gera riscos ao bebê. Com altas temperaturas, população fluminense deve ficar atenta à desidratação. A Áustria se torna o mais novo país europeu a optar pela Embraer para modernizar sua força aérea. Receita abre consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda. Leiceca monta mega-operação na Barra da Tijuca, no Rio. Petrópolis fica fora do último repasse do fundo de participação dos municípios. E mais, podcast sobre vida saudável, consciente e ativa é lançado pela rede Pórper de Academias de Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Gente, começamos a nossa edição, é claro, olhando o que é notícia hoje no nosso Correio Petropolitano, nossa edição de segunda-feira. Vamos ver o que é destaque na nossa primeira página. Pois é, lá na linha vermelha, porque é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita, mancha de óleo no canal interno do complexo nuclear de Angra assusta autoridades. Olha, a gente vai dar uma olhadinha nessa notícia lá, então, já já, viu? A audiência discute medidas de prevenção. Gente, está na página 10, Câmara Municipal de Petrópolis realizou na última sexta-feira, dia 22, uma audiência pública para debater a aquisição de um radar meteorológico para Petrópolis. É isso, se discute mais prevenção, mais ferramentas para que Petrópolis não sofra o que sofreu no ano de 2022. O que precisa mesmo, né? Desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro é baleado na BR-040, isso foi ontem. Desembargador Paulo Nascimento foi ferido na perna em uma tentativa de assalto, segundo a PRF. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio Rangel, do Nascimento, de 62 anos, foi baleado na manhã deste domingo, olha só, gente, de manhã. A pessoa não tem nem mais sossego para trafegar na rodovia na parte da manhã. Isso aconteceu na altura do quilômetro 112 da BR-040, em Duque de Caxias, ali mais ou menos onde tem a Casa do Alemão, né? Esse quilômetro ali onde tem a Casa do Alemão, em Duque de Caxias, e foi por ali. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 9 horas da manhã e prestou os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros. Segundo a PRF, Nascimento foi vítima de uma tentativa de assalto por dois criminosos em uma motocicleta. O caso foi registrado na Delegacia de Campos Elíseos e ele foi levado para o hospital Adão Pereira Nunes. Esse é um dos destaques da nossa página 9. No mínimo estranho, né? É. Mas, enfim, que notícia ruim. Gente, na página da coluna Magna Vita ainda tem uma notícia, vamos mudar um pouquinho de tom, mas é uma notícia boa para quem é fã dele, né? Xerém ali vai ganhar um espaço de lazer em homenagem ao Zeca Pagodinho ali, ele reunido com diversas personalidades. Inclusive o governador Cláudio Castro aí na foto aí, entre outros, mas o fato é que Zeca ganhará um espaço de lazer em homenagem, Xerém, né? Vai ganhar esse espaço de lazer em homenagem aí ao Zeca Pagodinho. Bacana, merece a homenagem, é dada. E olha só que bacana, você gosta de queijo? Adoro queijo. Pois é, né? Com vinhozinho cai muito bem. Adoro queijo. Queijo é bom em várias ocasiões. O queijo de Teresópolis é premiado na França. Olha só. A gente fala dos queijos franceses, né? Que são super bem conceituados. É verdade. Mas agora a gente tem um queijo de Teresópolis premiado lá na França, no dia 10 de setembro. O queijo de Teresópolis foi premiado no Tour França, competição gastronômica realizada lá na Europa. Aliás, já há algum tempo, né? Não só queijos, mas... A gente tem aqui o queijo da Canastra, né? Da Serra da Canastra, que é muito próximo daqui de Petrópolis. Muito conhecido, premiado. Premiadíssimo. E, convenhamos, o brasileiro tem aquela síndrome do vira-lata, de renegar os produtos e as coisas que são feitas aqui. É verdade. E a gente tem diversos produtos de excelentíssima qualidade, que é premiado lá fora e a gente não dá o devido reconhecimento aqui. A gente está falando do queijo, eu falei do vinho, a gente tem vinhos, assim, excelentes, né? Exatamente. A pessoa, não, eu quero um vinho chileno, eu quero um vinho, não sei lá o quê, eu quero um vinho português. Mas tem produto bom aqui. Sendo que, realmente, aqui no Brasil, nós temos vários produtos, assim, que não deixa nada a desejar aos internacionais, né? Temos diversos aqui, inclusive, e que agora são motivos de exportação. A gente vinha falando isso semana passada, né? É o que acontece, por exemplo, com o Proceco brasileiro, que é exportador de lá para fora e ganhou o gosto, né? Do público lá fora. Olha só que coisa. Enfim, é isso. Mais um aí, o queijo de Teresópolis. Que beleza, hein? Que maravilha. E olha, ali embaixo, ali na página 8, na página especial, Rosa Weber, pauta no STF, questão do aborto. A juíza, ministra do STF, não quis sair do seu cargo, que ela se aposenta agora, sem deixar o seu voto nessa questão e pautar o tema para o STF. Porém, movimento contrário dentro da Câmara, inclusive movimentado pelo Arthur Lira, hoje se discute uma lei para ir muito contra as questões que o STF discute dentro da pauta. Enfim, a gente só tem que aguardar. Se, Ju, querem fazer uma lei para que proíba a situação legislativamente do aborto. E é aquilo, né? Enfim, é um... Esse é um assunto bastante delicado, né? Exatamente. Os novos rumos da comunicação dos governos, está lá na nossa página 8, tem também os destaques do segundo caderno, os destaques do esporte. Pula esse, pula esse, e aí a gente fala mais tarde, esse aí. Mais tarde. E olha só, gente, inteligência artificial ajuda a identificar focos de incêndio, está lá na nossa página 5. Gente, então a gente continua aqui, vamos ali só na página 3, dar aquela olhadinha na notícia de Angra 3, né? Porque é uma notícia que realmente assusta, a gente fala sobre isso, mas olha assim, aqui nas notinhas do pinga-fogo tem ali, né? Susto em complexo nuclear, a presença de manchas de óleo em um canal interno do complexo nuclear, deixou mais uma vez a população de Angra dos Reis na Costa Verde, preocupada com a possibilidade de o material ter caído no mar. O problema, que ocorreu na semana passada, foi informado ao IBAMA e à Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEN. Assim como todos os prefeitos da região, a eletronuclear esclareceu em nota divulgada depois que o problema veio à tona, que não foi identificado qualquer vestígio na saída para a Bahia de Itaúana, em Angra dos Reis. informou ainda que o óleo não é proveniente das usinas Angra 1 e 2, e sim de uma das instalações de apoio da central nuclear, sem qualquer relação com as atividades nucleares. As usinas de Angra que vem passando aí por uma série de polêmicas e, entre outros casos, inclusive a usina de Angra 3 com PAC, né? Então, a gente vem dando as notícias aqui repetidas vezes, né? Mas aqui está aqui o susto na coluna Magna Vita para você conferir mais. E essa notinha continua, porque traz mais amostras do material serão analisadas, ainda de acordo com a eletronuclear, uma pesquisa cuidadosa será realizada com as amostras do material para descobrir sua origem. E aí a nota continua e tem muito mais na coluna Magna Vita, tem também aqui sobre a região serrana do Rio, aqui sobre Petrópolis, na notinha Deja Vu. Você confere tudo acessando o nosso site ou indo às bancas adquirindo o Correio da Manhã e aqui em Petrópolis o Correio Petropolitano por apenas R$ 2,00. Gente, aí lá na página 10, na nossa região serrana, a gente tem a grande matéria ali, mas eu vou deixar para a Roberta falar dela. E a gente tem ali nas Petropolitanas, a população pode sugerir emendas ao orçamento. Isso aqui na cidade de Petrópolis, viu? A Câmara Municipal de Petrópolis recebe até o dia 6 de outubro sugestões de emendas à lei orçamentária anual de 2024. O projeto de lei da LOA, né, 2024, foi encaminhado pela Prefeitura e está disponível para download no site da Câmara www.petrópolis.rj.leg.br Que ponto leg aí é do legislativo, né, poder legislativo. Aba Secretaria Legislativa. As sugestões devem ser protocoladas no Departamento Legislativo da Casa, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. As emendas protocoladas pela população serão encaminhadas à Comissão de Finanças. Então, muito importante você, cidadão de Petrópolis, que quer se envolver e quer entender o poder público petropolitano e para onde vai o seu dinheiro. Esse é o mais importante, porque a LOA se refere a isso, é onde o seu dinheiro, ano que vem, será aplicado pela Prefeitura, pode ficar ciente, então, de todos os projetos de lei, aonde vai ser colocado, né, onde vai ser aportado esse dinheiro ali dentro dessa LOA para 2024. E você pode dar sugestões de como vai ser gasto esse dinheiro também, fazendo propostas ali ao legislativo, tá? Então, está aqui no nosso jornal para você conferir direitinho. Vai nas bancas ou no nosso site. Você falou para eu ler essa aqui, monitoramento climático, né? Isso, mas a gente tem sobre, né? O monitoramento climático, é essa que eu te deixei. Qual é? Quer chamar ela? Monitoramento, vamos chamar. Temos ela? Eu vou dar uma lida aqui, enquanto você procura ela aí. Monitoramento climático. Sem participação da Prefeitura, Petrópolis busca alternativas, né? É a chamada lá da página 10. A Prefeitura de Petrópolis não enviou representantes para audiência pública que debateu medidas de prevenção às chuvas, principalmente com o uso do radar X. A sessão foi realizada na Câmara na última sexta-feira, convocada e presidida pelo vereador Ingo Rames. O secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, justificou sua ausência a Rames, dizendo que teve um imprevisto. Além de vereadores, o encontro teve a presença de representantes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais, o CEMADEM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, da Força Aérea, do Laboratório Nacional de Computação Científica e da Defesa Civil Estadual. O deputado federal licenciado e secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e o senador Carlos Portinho, também estiveram presentes. Gente, então, muito importante esse debate, muito importante o monitoramento climático. E essa audiência ocorreu sem a participação da Prefeitura. A audiência discutiu a necessidade de melhorar o monitoramento meteorológico, mas, infelizmente, a Prefeitura não compareceu. O secretário de Defesa Civil, o Coronel Gil Kempers, ele se justificou falando que teve um imprevisto, imprevisto, mas ele poderia mandar alguém... Um representante da... Um representante, alguém de sua equipe. A gente tem a foto aqui, para puxar aqui, André, do jornal, para o pessoal ficar ciente de qual matéria é, por favor. Está lá na página 10, mas, infelizmente, a Defesa Civil e a Prefeitura não mandou nenhum representante. Olha só. Então, o que foi discutido lá, parece que não interessa a Prefeitura, como quem diz assim, ah, a gente está fazendo o nosso e a gente não quer interferência de ninguém. Pois é, gente. E é isso, gente. Vocês estão vendo aqui a reportagem que você acessa nos nossos canais e também das bancas, adquirindo o nosso exemplar. E nessa página também tem o Queijo Teresopolitano, que recebe o prêmio no Tour França. Que beleza, hein? Que maravilha, que foto maravilhosa. É, eu gostei da foto realmente ali, que essa hora da manhã fica complicado, né? Que foto boa, né? Vamos deixar assim. Gente, embaixo ali, Prefeitura nega compartilhamento de vírus sobre aquele caso da Defesa Civil, dos alertas que foram enviados para você acessar e tinha vírus, né? Aqui tem uma nota de esclarecimento sobre isso da Prefeitura, falando que foi uma fake news sobre o boletim da Secretaria de Defesa Civil e tem os esclarecimentos aqui. Vamos relembrar esse caso? Na época, foi uma matéria publicada na edição do dia 9 de agosto, então isso foi lá no início do mês passado, a Defesa Civil compartilhou um link. Quando a gente clicou esse link aqui na TV e no jornal para ver, estava levando para uma outra página completamente diferente e algumas pessoas, nós tivemos relatos que algumas pessoas tiveram vírus instalados em seus celulares. Isso. Isso foi o que aconteceu. E a gente fez a reportagem relatando isso, né? E aí, agora, a Prefeitura se pronunciou. Quase dois meses depois, a Prefeitura traz essa nota de esclarecimento, falando que não tinha vírus. Lembrando que a gente pediu a resposta da Prefeitura na época e não fomos... Respondidos. Respondidos, né? A Prefeitura se manteve... Então está aqui, quase dois meses depois, a resposta da Prefeitura. Enfim, está aqui a nota, você confere lá na nossa página 10, viu, do jornal. E temos muito mais, temos região do Vale, temos também Rio de Janeiro, praias limpas para uso. Olha só, né? Porque a gente está vendo aí essa onda de calor, né? Esse fim de semana foi um fim de semana de praias lotadas. E pela primeira vez, litoral do Rio e de Niterói, todinho, todas as praias estão próprias para o banho. Então, pela primeira vez, todas as praias do Rio e Niterói estão próprias para banho. A novidade apontada pelo último boletim de bauneabilidade do INEA, pode ser associada às recentes obras de saneamento do Estado. E a falta de chuvas nos últimos dias, então vocês podem frequentar tranquilamente todas as praias do Rio e de Niterói. Notícia boa, né? Gente, é bom. Porra, ainda mais que todo mundo quer descer para a praia, né, aqui, né? É. Olha, gente, esses foram os destaques do nosso jornal de hoje, né? Da nossa edição de segunda-feira, mas você confere muito mais lá no nosso site ou nas bancas. E, é claro, você pode ficar ligado na gente aqui pelo nosso site tvc16.com, ficar ao vivo com a gente, é claro, vendo as atualizações durante o dia. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o programa Desenrola abre leilão para credores a partir de segunda-feira. E você vai ver também o nosso giro do esporte e eu te trago ali a perda do título do Flamengo. Gente, o Correio Serrano volta já. O governo do Estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do Estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Estamos de volta. Celebrado anualmente no mês de setembro, a campanha contra a síndrome alcoólica fetal visa conscientizar a população sobre os prejuízos à saúde do feto caso a gestante consuma bebidas alcoólicas durante a gravidez. O consumo de bebidas alcoólicas pode gerar diversos problemas, tanto para a mãe quanto para o feto. A campanha visa conscientizar a população e o público-alvo para prevenir a síndrome alcoólica fetal, também conhecida como SAF, doença que é 100% evitável. Em Petrópolis, o Rotary Club abordou o tema com palestras na última sexta-feira na Câmara Municipal. O mês de setembro é um mês, por ser o mês 9, representa os 9 meses de gravidez das mulheres. Então, é um movimento não só aqui de Petrópolis, não só do Brasil, mas um movimento internacional, onde vários países, e eu cito aqui principalmente a França, que é um dos países pioneiros, no estudo sobre a síndrome alcoólica fetal. Então, esse mês é super importante para a gente, porque marca justamente os 9 meses de gravidez. A audiência contou com a presença do doutor José Mauro Brás, que alertou a população sobre os riscos. A recomendação é que as gestantes evitem o consumo, não só durante a gestação, mas também no período de amamentação. O consumo de álcool pela mulher grávida, o álcool entra na corrente sanguínea, e entrando na corrente sanguínea, atinge o feto através do cordão umbilical. Então, você imagina, enquanto a mãe está bebendo pela boca, o feto está tomando uma injeção na veia. Apesar das consequências do consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez, especialistas ressaltam que pouco é debatido sobre a doença, o que também implica para o registro de novos casos no país. Entre os malefícios estão, por exemplo, a má formação do feto. Além disso, é uma doença que não tem cura. É causa de má formações cardíacas, renais, de atraso do sistema nervoso, atraso cognitivo, quer dizer, atraso mental, retardo mental. E isso levando a grandes dificuldades no desenvolvimento psicológico e comportamental. De acordo com o especialista, por dia, nascem de seis a sete crianças com a SAF no Brasil. O diagnóstico pode ser dado por um pediatra, neuropediatra ou neonatologista, e deve ser feito preferencialmente antes dos seis anos de idade. Entre os sintomas que podem apresentar a síndrome alcoólica fetal estão baixo peso, baixa estatura e microcefalia. Essa criança, quer dizer, prematura, nasce e ela vai mostrar nos primeiros meses, até o primeiro ano, segundo ano de vida, um atraso do desenvolvimento neurológico. Isso pode ser acompanhado de falta de coordenação, por falta de habilidades finas na coordenação, e principalmente por atraso do desenvolvimento mental, atraso na fala, atraso na linguagem. Por isso, os médicos alertam que o pré-natal é fundamental para que os recém-nascidos sejam acompanhados e que as mães durante a gestação respondam aos questionários hospitalares ou informem as equipes médicas se consumiu bebidas alcoólicas durante a gestação, para que em caso de alguma má formação ou problemas com o bebê, as equipes tenham um diagnóstico mais assertivo. Ainda falando em saúde, gente, a primavera chegou oficialmente no último sábado, né? Mas a onda de calor chegou ao país com ela. E aí é preciso a gente redobrar os cuidados para não ficar desidratado. Além disso, é preciso aumentar o consumo do protetor solar. Confiram. Roupas mais curtas e mais confortáveis. Com a chegada das estações mais quentes, a população já tem notado a diferença na temperatura. E com isso, é preciso tomar alguns cuidados específicos durante o período. Entre eles, beber bastante água. São os dois que desidratam muito rápido. E os efeitos térmicos do aquecimento alteram muito a fisiologia, e o funcionamento dessas pessoas. Então, o idoso aumenta o número de infarto, aumenta o número de acidente vascular cerebral, aumenta o número de problemas respiratórios, porque ele sai do calor e vai para o ar-condicionado bem frio. Essa mudança brusca para o idoso ou para o neném é muito ruim. O neném está todo suado e entra no ar-condicionado gelado. A desidratação acomete principalmente crianças e idosos. Entre os sintomas estão a ausência de lágrimas quando a criança chora, boca e língua completamente ressecadas e a diminuição na quantidade da urina. No caso dos bebês, pode ocorrer o afundamento da moleira. Mas além da desidratação, outro fator importante nesse período de calor são as consequências à pele devido ao contato intenso com o sol. A exposição à radiação ultravioleta pode acarretar no câncer de pele, que é responsável por 30% dos diagnósticos da doença no país. Para o médico e professor, o filtro solar deveria ser disponibilizado de forma gratuita à população. Eu gostaria muito que o filtro solar fosse uma medida de saúde pública, ou seja, fosse distribuído, que nem preservativo é distribuído no Imposto de Saúde, o filtro solar tinha que ser distribuído para a população. Qual é a população? Em geral, a nossa maior parte da população não tem poder aquisitivo para adquirir um filtro solar que seja eficiente. Porque se você comprar um filtro 15, vai te proteger meia hora. Já está todo suado, daqui a pouco não protege mais. Durante os passeios em cachoeiras e praias, também deve ser redobrado o uso de cremes hidratantes para a pele, assim como o uso de protetor solar e do consumo de água. Bebidas alcoólicas e refrigerantes não são recomendadas, pois aceleram a desidratação. Quais são as bebidas mais indicadas? As bebidas que são, digamos assim, mais homogêneas, você vai pegar um Gatorade, né? Elas e água e água de coco são as mais indicadas para o processo de reidratação. A água de coco também é muito, muito, muito eficiente. E após mais de 540 milhões de doses aplicadas em quase três anos, o Brasil vive em 2023 um período de transição na vacinação contra a Covid-19 das campanhas emergenciais para a imunização de rotina. A avaliação foi feita pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações e ele disse que os municípios trabalham há praticamente três anos em uma campanha de vacinação contra a Covid-19. Mas a mudança no cenário epidemiológico da doença requer a incorporação dessa vacina no calendário do programa. Em 2023, o Ministério da Saúde estendeu a vacinação com doses de reforços bivalentes para toda a população acima de 12 anos de idade. A adesão, porém, foi baixa até mesmo para os grupos prioritários, considerados de maior risco de agravamento da doença. Enquanto 516 milhões de doses de vacina monovalentes foram aplicadas no país, somente 28 milhões de bivalentes foram administradas, sendo apenas 217 mil em adolescentes. Para 2024, a proposta ainda em elaboração é a de adoção de um calendário de vacina contra a Covid-19 na rotina de crianças menores de 5 anos e doses de reforço periódicas ao menos uma vez por ano para grupos de risco, como idosos, imunocomprometidos e gestantes, seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde. Há ainda a possibilidade de inclusão de outros grupos, como profissionais da saúde e comunidades tradicionais. É isso aí, gente. Agora a gente muda de assunto, fala um pouquinho de tecnologia no setor aeroespacial aqui sobre o Brasil. A Embraer, uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, e o Orgulho Nacional recebeu uma notícia que reforçou sua presença no cenário internacional. O Ministério da Defesa da Áustria anunciou a decisão de adotar a aeronave C-390, o KC-390 Millennium, para modernizar sua força aérea. Essa escolha não apenas eleva o status da Embraer, mas também coloca o Brasil em uma posição de destaque no mercado global de defesa. O C-390 Millennium é uma revolução no transporte tático. A aeronave está rapidamente mudando o jogo nesse cenário. Com capacidade de multimissão, ela oferece uma solução completa para diversas necessidades militares, desde transporte de tropas e carga até missões de busca e resgate. A Áustria agora se junta a outros países como o Brasil, Portugal, Hungria e Holanda, que também optaram por essa aeronave inovadora. Isso demonstra o alto nível de confiança que as nações estão depositando na tecnologia brasileira. Essa conquista é mais do que um contrato comercial, é um reconhecimento do talento e da inovação brasileiros. A decisão da Áustria reforça a posição da Embraer como uma das líderes globais em tecnologia aeroespacial. Além disso, abre portas para futuras colaborações e parcerias internacionais, fortalecendo ainda mais a presença brasileira no exterior. A empresa brasileira está em uma trajetória ascendente e com a crescente demanda por aeronaves multifuncionais como a C-390 Millennium, o céu é o limite. A Áustria fez a sua escolha e é apenas uma questão de tempo até que outros países sigam o exemplo, reconhecendo a qualidade e a eficiência das soluções brasileiras em defesa aérea. E o programa Desenrola Brasil abre nesta segunda-feira o leilão para credores darem lances de maiores descontos para renegociação de dívidas. Os lotes vão ser organizados por segmentos. Os credores podem apresentar lances para dívidas negativadas bancárias e não bancárias. Os lotes vão ser organizados por segmentos, como serviços financeiros, comércio varejista, água e luz e também varejo. As dívidas com o maior desconto podem ser renegociadas à vista ou parceladas com a garantia do governo que soma R$ 8 bilhões. As dívidas que não tiverem acesso ao financiamento com garantia poderão ser pagas na plataforma do Desenrola, à vista, com o desconto oferecido pelo credor. A renegociação com a garantia dos fundos de garantia de operações, o FGO, será realizada em dois momentos. O primeiro, voltado para as dívidas com valor atualizado até R$ 5 mil. E o segundo, para dívidas superiores a R$ 5 mil e que chegam até os R$ 20 mil. A abertura do Desenrola para a população está prevista para a primeira semana de outubro. Nessa fase, será lançada a plataforma para que todos os interessados renegociem suas dívidas com descontos e pagá-las à vista ou em até 60 meses com juros de até 1,99% ao mês. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E o quinto lote de restituição do imposto de renda à pessoa física já está disponível para consulta. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em meu imposto de renda e em seguida em consultar a restituição. O crédito bancário para os cerca de 1 milhão e 200 mil contribuintes será feito na próxima sexta-feira. Mais de 500 milhões refere-se a contribuintes que têm prioridade. Também foram contemplados no quinto lote mais de 1 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 15 de setembro. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por um ano no Banco do Brasil. E com o objetivo de fortalecer a participação da sociedade na política de segurança pública do Estado, o secretário de Estado de Governo Bernardo Rossi está convocando empresários, comerciantes, síndicos de condomínios e famílias que têm câmeras para monitoramento externo a aderirem ao programa 190 Integrado da Polícia Militar. O chamado voltado para o setor privado foi feito após uma reunião realizada com representantes de segurança pública de mais de 70 municípios no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O 190 Integrado é um sistema de vídeo monitoramento urbano ligado ao Centro de Comando e Controle da Polícia Militar. É um programa que amplia a vigilância da polícia em todo o Estado e agiliza não apenas a resposta da PM às ocorrências, mas também a apuração de crimes pela Polícia Civil. O chamamento do secretário de Governo Bernardo Rossi à iniciativa privada foi bem recebido por empresários de Petrópolis. O presidente do CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, elogiou a iniciativa do Governo do Estado, que está transformando o sistema 190 agora de forma integrada à sociedade como um instrumento que amplia a segurança pública e ainda fortalece a participação do cidadão com as forças de segurança. O programa foi lançado pelo Governo do Estado há pouco mais de dois meses e já conta com mais de 900 dispositivos entre câmeras e sensores, transmitindo imagens e alarmes em tempo real para o Serviço de Atendimento Emergencial 190 da PM do Rio de Janeiro. Bom, gente, bom dia para você que vai pegar a BR-040, né? Porque, olha só, tem retenção naquele trecho lá de Duque de Caxias no quilômetro 120, 125, Avenida Brasil ali na entrada, devido a fluxo intenso de veículos é aquele movimento de segunda-feira normal, mas que causa retenção. Porém, aqui em Petrópolis tem outro problema, não é isso, Roberta? Meia pista no quilômetro 69, sentido Juiz de Fora, ali na altura de Araras ainda em Petrópolis por conta de um tombamento de caminhão com botijões de gás que aconteceu durante a madrugada esse trecho não, esse é um depois vem outro, né? São três coisas numa notinha. Então, retenção em Duque de Caxias ali nas imediações da entrada de Araras teve esse tombamento do caminhão de botijões de gás que ocorreu de madrugada então você que está indo para Juiz de Fora que vai passar por ali está indo para Itaipava ali no quilômetro 69, sentido Juiz de Fora atenção porque meia pista devido a esse tombamento de caminhões de botijão de gás e aí a outra coisa é o seguinte trecho de serra com visibilidade parcial então você que está descendo a serra cuidado porque a visibilidade está parcial lembra que a gente falou do tempo que mudou aqui então mas já está na serra ali diferenciado e olha só gente a operação Lei Seca montou uma mega operação nas principais vias de acesso a Barra da Tijuca no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira que foi essa operação foram montados cinco pontos de bloqueio nas pistas que ligam o bairro com Jacarepaguá e o Recreio dos Bandeirantes além de motopatrulha na rua Armando Coelho de Freitas confiram os bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro que participaram da mega operação são os três que estão entre os maiores índices de motoristas flagrados no primeiro semestre de 2023 a ação faz parte da campanha da Semana Nacional do Trânsito que mobilizou 46 agentes na operação foram fiscalizados 332 motoristas e 29 foram flagrados no teste de alcoolemia o trabalho contou com o apoio de drones do GSI e com policiais militares nós escolhemos a região da Barra da Tijuca porque os bairros de Jacarepaguá e Recreio nos últimos seis meses tiveram alto índice de alcoolemia nosso objetivo hoje nessa mega operação e em todos os dias das operações da lei seca é conscientizar os motoristas os jovens principalmente da mistura nociva entre álcool e direção um levantamento da Secretaria de Estado de Governo mostra que durante os seis primeiros meses deste ano houve um aumento no número de motoristas que foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool durante a operação lei seca no primeiro semestre as regiões de Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes tiveram picos alarmantes 45,5% e 42,1% respectivamente entre janeiro e junho deste ano 17.449 motoristas foram multados após testar positivo ou se recusarem a fazer o exame do bafômetro 81,3% dos condutores multados no Estado no primeiro semestre são do Grande Rio é que nos últimos seis meses nós tivemos um alto índice de alcoolemia nos bairros de Jacarepaguá e Recreio e o apelo que a gente faz é nunca dirija depois de beber é isso nunca dirija depois de beber senão perde a carteira lá na lei de cerca homem é preso com mais de 85 quilos de pasta base de cocaína na Dutra mais de 85 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela polícia rodoviária federal o entorpecente estava escondido em um fundo falso de um carro o caso aconteceu na rodovia presidente Dutra em Piraí no sul fluminense na tarde de sábado pois é por volta das 17 horas policiais da sétima delegacia de Resende faziam uma fiscalização na Serra das Araras após desconfiarem do motorista de um carro resolveram abordá-lo durante a revista encontraram um fundo falso no porta-malas do veículo olha olha só havia dezenas de tabletes de pasta base de cocaína escondidos totalizando ali um pouco mais de 85 quilos da droga o motorista de 54 anos confessou que buscou o carregamento em São Paulo e disse que faria entrega nas proximidades da rodovia do Rio de Janeiro ele contou ainda que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte a ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP de Piraí é muita droga adianta eles tem faro para isso não é só denúncia não a polícia olha e fala aquele ali a gente vai parar porque tem algum problema e olha são treinados para isso não adianta não adianta você querer escapar porque muitas das vezes vai cair não tem essa vamos agora ao nosso giro do esporte pois é gente vamos começar pelo resultado triste para o torcedor rubro negro a Copa do Brasil a final foi disputada ontem e apesar do jogo ter terminado em 1x1 entre São Paulo e Flamengo por causa do resultado do primeiro jogo o São Paulo foi o campeão da Copa do Brasil e com esse resultado já garantiu a vaga na Libertadores agora o Flamengo se encontra numa situação muito ruim porque tem que ficar entre os 4 primeiros ali no campeonato brasileiro senão não tem vaga garantida na Libertadores então vai ser bem complicado para o Flamengo que passou por várias turbulências nesses últimos meses há quem diga que a demissão de Jorge São Paulo já está até assinada e vai ser divulgada entre hoje e terça-feira mas agora é só a gente aguardar para ver se isso é verdade mesmo o fato é que o Flamengo deixou esse ano quatro títulos escaparem de suas mãos ficou quatro vezes vice nesse ano e olha só as jogadoras que fazem parte da lista da primeira convocação do técnico da seleção brasileira feminina de futebol Arthur Elias iniciaram a fase de treinos na Granja Comaria em Teresópolis região serrana do Rio de Janeiro dos 30 nomes convocados entre eles está o da está de volta né a vice-artilheira do Brasil em mundiais com 11 gols e também a terceira jogadora que mais vestiu a camisa canarinho na competição a Cristiane boa jogadora joga muito a Cristiane tomara que faça uma diferença muito grande nessa seleção para essas meninas novas que estão chegando e olha o guarda-vidas Miguel Moreno foi o brasileiro com o melhor tempo de maratona na maratona de Berlim melhor dizendo com 2 horas e 19 minutos e 33 segundos seu recorde pessoal o major do corpo de bombeiros do Rio também conquistou o pódium na sua categoria sagrando-se o terceiro do mundo entre os atletas na faixa de 40 a 44 anos foi bem cerca de 45 mil corredores de 150 países participaram da prova na manhã de domingo em Berlim na capital da Alemanha foi muito bem para a categoria dele chegando em terceiro colocado e o Serrano Futebol Clube e o Friburguense disputaram na tarde do último sábado a terceira rodada do campeonato carioca série B1 o time petropolitano venceu por 2 a 0 assim assumindo a vice-liderança da competição momentaneamente os gols da partida foram marcados por Valdir e Fabinho Poião São Gonçalo e Goitacazes jogam nessa segunda-feira para fechar aí a terceira rodada até o momento Serrano Futebol Clube ocupa a segunda posição da competição mas dependendo do resultado entre São Gonçalo e Goitacazes o jogo que acontece hoje o clube mais querido do povo pode cair para a terceira posição no vôlei o Brasil supera o Japão por 3x7x2 e confirma a vaga para Paris 2024 isso foi o vôlei feminino nossa seleção feminina a ponteira Gabi foi a principal pontuadora do duelo com 23 pontos o Brasil agora vai em busca do seu terceiro ouro olímpico depois das conquistas ali em Pequim em 2008 e em Londres em 2012 falando agora de automobilismo o GP do Japão o Verstappen venceu a corrida se aproximou do tricampeonato e a RBR virou a ex-campeã já o bicampeão agora precisa de apenas 3 pontos para faturar o título da Fórmula 1 2023 no GP do Qatar em 8 de outubro Norris foi o segundo e Piastro o terceiro levando seu primeiro pódium após duelos internos e externos com a Mercedes foi muito bem o Oscar Piastre no GP e na manhã de sábado ocorreu a largada do terceiro passeio ciclístico realizado pela Associação de Moradores de Correia em parceria com a loja PC Bikers e com o apoio da Bem Cultural e do Mercadinho de Correias o evento marcou o Dia Mundial Sem Carro celebrado no dia 22 de setembro e comemorou a chegada da primavera tá aí o pessoal dando uma voltinha de bicicleta ao todo foram mais de 40 participantes entre homens mulheres e crianças que escolheram um modo de vida saudável com a prática de esportes e acreditando em usufruir um meio de transporte não poluente em algumas das suas práticas é isso teve muita gente que deixou o carro em casa na sexta-feira pois é muito bacana tem mais tem mais olha só gente o atleta petropolitano de mountain bike Henrique Evancini foi uma das pessoas escolhidas como personalidade do ano na Câmara Municipal de Petrópolis a cerimônia aconteceu na noite de quarta-feira dia 20 de setembro na ocasião foram homenageados os petropolitanos ou moradores da cidade que se destacaram por algum fato ou ação realizado na área em que atuam seis pessoas foram escolhidas como personalidades entre elas o atleta destaque de mountain bike bicampeão mundial na modalidade Henrique Evancini a entrega do prêmio foi feita pelo vereador Ingo Rames o Henrique é um ícone do mountain bike mundial nacional e graças a Deus petropolitano que ele é aqui da terra e tem muito orgulho disso ele faz questão de levar o nome da cidade em tudo que ele faz além do que ele faz extraordinário dentro das pistas campeão mundial foi sendo novamente campeão mundial atleta olímpico ele tem um legado muito bacana fora das pistas então por isso que eu quis premiá-lo como personalidade do ano por tudo que ele faz fora das pistas para a nossa cidade considerado o maior nome do ciclista mountain bike do Brasil Henrique Evancini vai deixar as pistas profissionalmente ainda faltam três competições antes da despedida final que foi iniciada no dia 16 de setembro ganhando a Taça Brasil competição que aconteceu em sua cidade natal Petrópolis eu tenho muito muito orgulho de ser petropolitano acho que tem horas que eu sou até um pouco chato quando eu estou fora da cidade é o quanto eu gosto de falar de Petrópolis demonstrar as nossas montanhas a nossa riqueza natural nossa riqueza cultural e eu tenho muito orgulho de ser parte disso então me sinto realmente homenageado nessa noite para mim é realmente significativo nesse momento da minha carreira na fase final da minha carreira eu recebi esse reconhecimento então te agradeço de coração para o vereador Ingo Rames o atleta é exemplo para a cidade e é destaque no incentivo à prática de esportes o parlamentar lembra de todos os projetos que foram desenvolvidos em Petrópolis com o apoio de Henrique Evancini depois que eu entrei para a política que a gente conseguiu fazer algumas ações em conjunto ele participou muito da questão da questão da pista de pump track para a Petrópolis foi o aval dele também a Copa Internacional de Mountain Bike lá na Vale do Cuiabá o Campeonato Mundial de Mountain Bike onde nós colocamos 15 mil pessoas lá no evento tudo mérito do Henrique não haveria esse evento de Petrópolis se o Henrique não tivesse colocado a mão as últimas três competições do atleta serão do dia 29 de setembro até 1º de outubro na Copa do Mundo de Mountain Bike nos Estados Unidos em seguida entre 13 e 15 de outubro estará competindo no Mountain Bike Festival em São Paulo e para finalizar a carreira do dia 21 até 28 de outubro Avancini vai participar do Brasil Ride na Bahia E você vai ver depois do intervalo que incêndio florestal foi registrado no castelo São Manuel em Petrópolis Pois é e você vai ver também a Defesa Civil faz alerta sobre onda de calor voltamos já Minha mãe é socorrista do SAMU ela trabalha muito ajudando as pessoas ela está sempre pronta para atender todo mundo em todo canto da cidade e para atender as pessoas com mais agilidade agora tem até moto a motolância e helicóptero também Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU É verdade o SAMU mudou para atender melhor para chegar mais rápido O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas contratou mais socorristas e mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio Porque nós do governo do estado colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial o nosso salão A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza o trabalho e os investimentos vão continuar Governo do estado do Rio de Janeiro Para ter mais qualidade de vida conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe com uma mensalidade você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava Com planos a partir de 84 reais a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional além é claro de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que incluem dança bike jump wolf beat step beat entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas salas de avaliação física e nutricional vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se E olha só na tarde desse domingo gente um incêndio florestal foi registrado na localidade Castelo São Manuel em Petrópolis o corpo de bombeiros foi acionado para a ocorrência isso ocorreu às 1h46 da tarde para a rua Carvalho Júnior o combate ao incêndio teve apoio da aeronave do corpo de bombeiros das equipes de Petrópolis e de uma equipe terceirizada de acordo com a assessoria do corpo de bombeiro as equipes retornaram ali ao quartel por volta das 18h não houve vítimas ainda bem ainda bem e a prefeitura de Petrópolis não recebeu o último repasse do fundo de participação dos municípios já neste mês de setembro os valores foram repassados aos municípios na última quarta-feira mas cerca de 30 cidades não receberam esses repasses 29 municípios do Brasil não receberam os repasses do fundo de participação dos municípios neste mês de setembro Petrópolis foi um destes municípios o valor é uma quantia paga a cada 10 dias pela União e é utilizada para o pagamento de despesas básicas como a folha de pagamento e também débitos com fornecedores a última atualização do sistema integrado de administração financeira do governo federal o CIAF foi feita na quinta-feira dia 21 de setembro a lista contém bloqueios tanto do FPM quanto dos fundos de participação dos estados o sistema mostra que o bloqueio da cidade de Petrópolis foi feito no dia 11 de setembro os bloqueios ocorrem quando a prefeitura atrasa o recolhimento do PASEP parcelamento e pagamento do INSS ou não presta as contas no sistema de informações do governo para voltar a receber os repasses a prefeitura de Petrópolis precisa regularizar a sua situação de acordo com o portal de transparência do Tesouro Nacional Petrópolis já recebeu mais de 61 milhões de reais do FPM neste ano no ano de 2022 o total dos repasses deste fundo foi de mais de 91 milhões de reais Rafaela Cordeiro de volta ao estúdio pois é gente no sábado a tão aguardada primavera chegou ao hemisfério sul mas dessa vez a chegada dessa estação não vai ser apenas sinônimo de flores e dias ensolarados a Defesa Civil Nacional emitiu um alerta importante avisando sobre uma iminente onda de calor que deve afetar a região sudeste nas próximas semanas confiram árvores florindo flores desabrochando a chegada da primavera é sinônimo da volta dos dias mais coloridos no entanto segundo o Instituto Nacional de Meteorologia este ano as temperaturas amenas que costumam acompanhar a estação vão ser substituídas por um calor intenso a onda de calor vem ganhando força e a temperatura segue em elevação o ar quente e seco vai predominar sobre o interior do nordeste no Tocantins no centro-oeste e também na região sudeste uma das principais influências para essa elevação é o fenômeno El Nino o IMET em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a Agência Nacional de Águas de Saneamento Básico e o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres divulgaram um boletim com o objetivo de apresentar o monitoramento previsões e os possíveis impactos do El Nino no Brasil em 2023 de acordo com o boletim as temperaturas da superfície da água do mar tem apresentado um padrão que é comum no El Nino e esse ano o El Nino tem agido de uma forma diferente aqui no Brasil já que os volumes de chuva aumentaram como por exemplo no Rio Grande do Sul do dia 1º ao dia 19 de setembro onde foram registrados mais de 450 milímetros já o resto do país apresentou um déficit com volumes superiores a 50 milímetros em algumas cidades as temperaturas devem superar a máxima de 40 graus celsius a partir deste fim de semana nesse período de temperaturas altas há maior probabilidade de incêndios na vegetação principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste que ainda registram a baixa umidade do ar a população parece já estar se preparando para aguentar os dias mais quentes a gente mora em Petrópolis não é tanto como no Rio aqui mas assim para andar tipo meio dia tem que usar um protetor solar porque também dá insolação eu uso roupa fresca bebo muita água eu uso muito protetor solar muito, muito líquido bebo muito líquido é como muita fruta para me proteger do verão porque senão acaba passando mal exatamente tem que se proteger sempre vamos ver então como fica o tempo para hoje A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu com poucas nuvens e possibilidade de chuva a temperatura deve variar entre mínima de 17 e máxima de 33 graus em Teresópolis também há previsão de chuva isolada e a temperatura deve variar entre mínima de 16 e máxima de 33 graus em Petrópolis a segunda-feira será de céu com muitas nuvens ventos fracos e probabilidade de chuva isolada os termômetros devem variar entre mínima de 17 e máxima de 35 graus a previsão em Paraíba do Sul é de céu com algumas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva a temperatura deve variar entre mínima de 21 e máxima de 38 graus em Partido Alferes em Partido Alferes a previsão também é de sol com chuva os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 35 graus para finalizar em Três Rios o dia será de sol entre nuvens elevação na temperatura e chuva isolada a temperatura deve variar entre mínima de 23 e máxima de 40 graus Celsius os ventos serão fracos nesta segunda-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro é sempre bom lembrar que em caso de emergência a população deve entrar em contato com o corpo de bombeiros por meio do telefone 193 ou com a defesa civil pelo número 199 a gente fica por aqui mas amanhã 7h30 a gente está de volta exatamente até amanhã gente tchau 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 tvc a tv do correio da manhã tchau tchau Tchau, tchau.